Existe uma grande diferença. Na IDC decimos que demos um salto tecnológico de 10 anos. Foi o título do jornal. E não porque a tecnologia não estivesse já e os projetos, muitos deles não estivessem já, mas há projetos que estavam planeados para decorrer nos próximos 3 anos que aconteceram em 3 semanas. E ainda, quando falam em esta aceleração e este salto, pergunto sempre o que tem acontecido para isso. Será assim, não é? Isso é ótimo. Estamos aqui a perder tempo para quê? E, uma, é a tomada de decisão. A tomada de decisão tem sido muito mais rápida. E, por outro lado, tem havido um investimento ou uma canalização do investimento para os canais digitais, para colocar as pessoas em casa, para muitos projetos que estavam pensados em uma transformação aqui em vários anos, e que foram feitos em 3 semanas. Principalmente na liderança, se havia alguma dúvida ainda, na liderança das empresas, essa dúvida foi ultrapassada completamente. Ou seja, não vai haver passos atrás. Não vai dizer, agora temos capacidade de fazer isto ou vamos abrir canais digitais e amanhã vamos fechá-los porque já não precisamos. Isso não vai acontecer. Mesmo para o consumidor, no momento que faça esta experimentação e comece a testar, a ultrapassar as barreiras que tinha, vai continuar. Por exemplo, tivemos a falar esta semana com a banca, alguns exemplos da banca, em que todo o que experimentou canais digitais, e isso não é agora do Covid, já vem de atrás, de toda a transição que a banca está a fazer, cada vez que ganharia um novo cliente pelos canais digitais, nunca mais deixa de ser um cliente digital. E isso agora, o Covid, como eu digo, vamos ter que dar este ano o premio, vai ter que ganhar este ano o Digital Awards, o premio a liderança da transformação digital, empurrou, digamos, aquele receio ou risco da mudança que tivemos que fazer, e foi isso que ajudou, digamos, ajudou em alguma coisa. Os canais digitais, em muitas indústrias, ainda é uma parte muito pequenina. Por exemplo, se falamos do básico, do e-commerce, o e-commerce em Portugal só supunha 2% do retalho total, não é? Em alguns países, por exemplo, na Holanda já supunha, antes do Covid, já equivalia a 25%, na Coreia a 20%. Ou seja, isto tudo, em Portugal ainda existia todo esse caminho por percorrer. O que é verdade que estava no radar de muitas, as grandes organizações, os canais digitais já, o mindset da transformação digital, nas grandes empresas portuguesas, na maioria já existe um CIO, já existe equipas para, outra coisa, como eu disse, estava planeado a seguir fazendo, mas não era o CORE, o negócio CORE tem que continuar a fazer. Neste momento, o que aconteceu é que o CORE parou, quem já tinha essa transformação muito mais avançada vai aterrar de uma forma, que estava muito mais atrasada, vai aterrar de outra. Outro dia, era o SITIO das Águas de Portugal, das Águas do Porto, dizia isso, que as empresas cada uma parecem paracaidistas, e cada uma tinha, o grau de transformação digital tinha a ver com o paraquedas que tinha, se tinha um paraquedas mais topo de gama ou não. E é assim que vai aterrar, um vai aterrar no meio do mar, outro vai aterrar e aterrar. Vai haver aqui algumas aterragens diferentes, mas realmente que isto já não há volta atrás. Isto é o bom que isto, não há volta atrás. Principalmente as viagens internacionais, ou mesmo as idas, de Lisboa ao Porto, que passas um dia inteiro na viagem, depois para ter uma reunião e depois voltas. Este tipo de reuniões, com certeza, vão passar a ser cada vez mais digitais. Às vezes, quando estamos a falar na venda, em alguma parte do funil do B2B, em uma parte mais de concretização, se calhar vai querer estar nos olhos do cliente, mais presencial, e isso vai ter que voltar e não vai ser sustituído. Mas há várias barreiras que se têm ultrapassado nas organizações. Agora, temos que ter atenção, por exemplo, no teletrabalho, tal como tem sido vivido agora no futuro do trabalho, no workplace que a IDC anda a falar em sua transformação digital há 10 anos. E quando pensamos em uma estratégia, não é isso que acontece. Temos empresas, e existem empresas em Portugal, que, surpreendentemente, grandes empresas, as pessoas têm que trabalhar por turnos. As pessoas que foram para trabalhar para casa não podem aceder ao seu e-mail todas quando quiserem, não podem ter reuniões quando quiserem. As VPNs estão limitadas, cada uma vai entrando, umas podem entrar às 8 da noite, outras às 10 da manhã, outras às meio-dia. Existem turnos para aceder ao e-mail. Isso não faz sentido nenhum. Tem havido uma procura rápida de sistemas mais ágeis, equipas mais ágeis, o desktop, se havia alguma dúvida entre desktop ou portátil, que isso, hoje em dia, já não há dúvidas. Há uma série de coisas que realmente foi um impacto. Mas você tem que repensar, porque agora também agimos, temos que agir, resolver, ultrapassar, mas não tem havido muito tempo para grandes estratégias, para pensar muitas vezes na estratégia. E há tomadas de decisão que se está a fazer, e caminhos que se está a lançar no e-commerce e não estamos a ver. Agora vou abrir um site. E agora sou um produtor de... E sempre vendi para o B2B produtor de aves, e agora tenho um site meu próprio. E agora coloco um site no online e já vamos. Há muitas estratégias aqui que têm que ser repensadas. Mesmo na restauração, que estamos a ir aos súbers, que estão a ajudar bastante na restauração. Então, já não é essa a estratégia. Para que o restaurante não faça sentido essa estratégia. Faz mais sentido ter conjunto... Ou seja, em Espanha, por exemplo, se utiliza muito o WhatsApp para trabalhar o cliente. Aqui ainda não estamos tão habituados a utilizar o WhatsApp. Então, já faz sentido ter uma lista de clientes do teu bairro, ou da tua zona, no máximo da tua cidade, em que tu vais trabalhando com eles e consigues comunicar com eles o mais eficiente, que te põe agora a criar uma grande plataforma, ou então a tua estrutura de custo não estava preparada para uma série de coisas. As pessoas vão... É importante ir, não é? Ou melhor, o não reagir também é uma decisão. Como disse meu colega João, a indecisão também é uma decisão. E também, eu utilizo uma imagem muito interessante, que é um senhor numa cadeira, no raio do comboio, com um jornal aberto. Ele espera... Ele espera que aconteça alguma coisa. Que isso também tem acontecido em muitas empresas. E principalmente na área do marketing. Eu tenho visto muito isso. Claro que é uma cascata, não é? Aí que se vê realmente as empresas ainda trabalham muito em pirâmide. A liderança tem estado a tomar decisões, que depois vai se rever nos orçamentos, nas equipes, e muita coisa. Mas houve ali o mês de março e metade de abril, que havia empresas completamente congeladas a nível de qualquer iniciativa. Ou seja, agora você deve estar a ressentir também em maio, por causa do funil. Não encheram o funil nestas meses, porque ficaram completamente congeladas. Não reagiram. Não sei em que questão que vai dar. Será que 15 dias? Será que vai dar... Pensar a curto prazo? Não conseguiam. Porque foi isso praticamente o que tivemos que fazer. Por exemplo, na IDC, nós tínhamos só para... Estratar me custa. Março, abril e maio, até a primeira quesina de junho, nós tínhamos quatro grandes eventos a acontecer. São quatro grandes eventos que o mercado de tecnologia em Portugal utiliza muito para relacionamento, para negócio. Utiliza muito esses eventos, não só para... é onde lançamos algumas tendências sobre alguns temas, como é um espaço onde se faz muito negócio. Nós tivemos que reinventar aquilo tudo. Nós ainda tínhamos um plano também. É verdade, nós andamos a falar da transição digital, da transformação digital dos outros. e nós próprios. Ainda estávamos a trabalhar de uma forma muito... muito analógica e muito offline. E tivemos rapidamente que reinventar aqueles produtos e lançá-los no online. Correu muito bem. Temos tido 400, 500 pessoas live praticamente todos os dias, porque como pode imaginar, eram eventos de dias completos, com sessões paralelas. Tornar isto em lotes de máximo duas horas, ter ocupado aqui estes meses todos. Mas tivemos que reinventar, tem corrido bem, e agora é para ficar. Mesmo que comecemos a ter os eventos offline, vamos continuar a ter os online. e é mais. Eu sempre digo uma coisa, quando você começa a experimentar o digital, há muitas ações offline que vão ser medidas de outra forma. A primeira vez que nos fizemos, e que tivemos 1.300 pessoas online, 1.900 registros, nós ficamos sorprendidos, muito mais que grandes eventos que nós organizamos. E tivemos 1.900 registros, 1.300 pessoas live, estive conosco o secretário de Estado de Transição Digital, e tiveram grandes líderes de organizações e grandes empresas tecnológicas para contar como estavam a viver aquele momento, e que era muito importante. Nós também lançamos logo, no dia 14 ou 15 de março, lançamos logo um survey às grandes organizações para ver como se estavam a reinventar, o que estavam a fazer, e apresentamos esse estudo em este evento. E realmente, foi fabuloso, esse evento fizemos completamente, não tínhamos sponsor, porque nós precisávamos primeiro de aprender. E foi um evento que fizemos para aprender, correu muito bem, com suas coisas, o som, entrava uma pessoa por atrás, às vezes tínhamos aqui alguns desafios daqueles humanos, que as pessoas acham castiço. mas, agora, acho que também, já começa o momento de, mesmo estes canais digitais, tentarmos utilizar com alguma preferência, ou seja, com algum, com algum profissionalismo. Ou seja, até agora, ou seja, a parte, de estarmos em câmara, se é preciso, de estarem a passar as crianças por atrás, são situações que tornaram isto tudo uma realidade muito mais humana. Agora, vamos ter que começar a utilizar estes canais também, de uma forma cada vez mais profissional. Eu penso que vamos ter que aprender todos, como estar ante a câmara em uma meeting, como tentar passar a mensagem, toda esta parte, acho que também vai haver uma aprendizagem. num contexto que temos estado, e num contexto que vamos estar, acho que sim, que ajudou a humanizar as pessoas. Acho que quando isto seja o normal, o novo normal, outra vez, vamos voltar a essa profissionalização, digamos, a vestir a máscara novamente. porque já, a princípio, né? Eu me ponho a fazer assim, que é o típico, ou me estou a fazer assim e me saigo da câmara, ou estou a dar uma aula, né? Esse tipo de coisas que todos fazemos. Temos estado todo a aprender, e conforme isto se vai tornando, vai dizer, esta pessoa ainda faz vídeos encostando a cabeça na câmara, ou ainda não le vejo... Porque depois, há questões que já estão mais que estudadas, né? Tem um contato pessoal, e mexer as mãos. Eu ainda estou a tentar estudar isto. Como consigo mostrar as mãos em meu corpo, e tudo no mesmo mercado. Porque, dizem que é bom mexer as mãos, até porque eu mexo muito as mãos a falar, e se eu me ponho assim, não sou eu. Este tipo de coisas, acho que vamos ter que aprender a utilizar os canais. Um outro. Mas existe, muito desconhecimento ainda, sobre os canais digitais. e eu às vezes fico um pouco surpresa, porque neste novo mercado de empresas B2B, de empresas de tecnologias de informação, que são as mais inovadoras, ou seja, tornam os outros os mais inovadores possíveis. São eles que inventam toda a tecnologia, são todos. Mas, depois ainda, a forma de eles trabalharem é muito off-line, muito... Ainda não existe esta digitalização dentro das empresas digitais. Todos os temas de automoção, toda esta parte de geração de leads online, elas ainda, criação de conteúdos, vão fazendo coisas e fazem já há algum tempo, mais estratégias, em que mapeiem realmente o customer journey do B2B. Elas muitas vezes fazem o customer journey dos outros, e ajudam a criar e identificar, mas o customer journey deles, e o customer journey de como se compra a tecnologia, desse tipo, ainda há muito... As equipas todas, ainda há muita aprendizagem por fazer e para fazer. Estamos a tentar ajudar um pouco. Eu acho que, como todas as crises, há setores que vão sentir mais, e outros setores... e aquela frase feita, mas que é verdade, o que para uns é uma crise, e para outros é uma grande oportunidade. e falamos outra vez no e-commerce, há e-commerce que... ou seja, tiveram um... principalmente aquele que é pro play, aquele que é só e-commerce, não tem parte offline, e que tinha produtos que realmente interessava, estava, neste momento, nas necessidades dos consumidores, teve um boom, como... ou seja, como... nem no Natal, nem no Black Friday, teve... estes dois meses, o CTT outro dia comunicava isso, estes dois meses que passaram, o crescimento em algumas organizações foi de 60% a média que vendem, que fatura normalmente. Quando um Natal, ou um Black Friday, supõe 40% normalmente de crescimento. E no mês de março, que está normalmente até um mês fraco para o e-commerce, tiveram um crescimento de 60%. Isto realmente deu um boom, e isto também, as pessoas testaram, compraram, se correr tudo bem, foi um salto, e para estas organizações vai ser um salto. Vai haver outros negócios, outro dia, por exemplo, o negócio das noivas, o negócio dos casamentos das noivas, aquele negócio vai continuar a se manter. Ou seja, os noivos que se iam casar em janeiro, vão sumar a os que se iam casar em fevereiro, em setembro e em novembro. Não é um negócio que se perdeu. Outro dia dávamos esse exemplo, não é um negócio que se perda. Eles se casaram e vão continuar a casar. Se calhar agora, o vestido vai ter que mudar, se calhar vai ter que usar um casaquinho. Não sei, vai ter que ter outra realidade. Mas isso não é um negócio que se perdeu. O que sim, há negócios que se perderam e que deram muito, principalmente, as pequenas empresas. As pequenas empresas, muitas delas ressentiram-se bastante. Há muitas que vão ter que fechar. Há muito desemprego que vai acontecer. O tecido empresarial, tanto de Portugal como de Espanha, está composto por pequenas empresas. E isso vai dar taxas de desemprego, vai dar crédito mal parado, vai dar uma série de questões de uma crise, que mesmo que depois as empresas se tornem mais rentáveis, mais facilidades, isto tudo, isto vamos ter que viver. E ainda eu acho que não o sentimos. Agora ainda não estamos a sentir. Ainda vamos sentir isto. Depois há outra coisa, não podemos esquecer que um dos maiores países onde nós exportamos é a Espanha. Espanha, França e Alemanha, que são três países que também foram muito ressentidos. São países que vivem do turismo igual que Portugal, principalmente a Espanha. e o turismo também, por muito que, e vamos dar a volta com certeza, e vai acontecer e vamos ultrapassar isto, mas é um setor que vai ter imenso desemprego e vai ser ressentido bastante. E supõe um PIB nacional, ou seja, uma porcentagem do PIB nacional enorme. Eu quero ser positiva, eu sou muito positiva por natureza, e acho que isto é uma crise como as outras, e vai ter que passar. Eu tiro de todos estes webinars, conversas que eu tenho ouvido durante este tempo, e fico com uma frase, que eu vi até no primeiro webinar que nós fizemos, de Jorge Reto da Google, da Google Cloud, que ele dizia, nós temos que perceber que esta resiliência tem que ser sempre. Nós temos que começar já, e ainda vem que aconteceu isto, não é? Porque estamos sempre a falar das crises econômicas, são aquelas que estamos mais ativituados, mas isto foi uma crise de saúde, que depois vai se tornar uma crise econômica, mas amanhã pode vir uma crise de... de segurança, imagina que nos roubamos, agora podemos pensar todos em ciência ficção, não é? nos roubamos as identidades de todas as pessoas, e nós temos que ficar até que elas recuperemos, não sei, eu me ponho aqui e inventar cenários, e realmente nós temos que conseguir ser resilientes constantemente, as empresas têm que ser... não podemos estar à espera, enquanto isto vai acabar, e vai haver um novo normal. Não, isto já é meu novo normal. O que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã? Eu acredito que para aquelas pessoas que já se falava de planeamentos há cinco anos já estão fora de questão, não é? Planeamentos há três, fora de questão, hoje em dia planeamentos há um ano já começa quase... está fora de questão. Eu acho que mais esta atitude que nós devemos ter, é que estar muito a pensar no futuro. hoje acordamos, em casa foi um tema da manhã, o Pequeno Amor, eu sou engraçadíssimo, me estávamos a perguntar isto, porque foi um tema do Pequeno Amor, porque... porque temos que ir todos, já, um problema, não é? o típico, as praias, porque temos que ir todas as praias, os sábados e os domingos, se... ou seja, não é por turnos, não digo por turnos, mas cada um podia ir quando lhe apetecesse, acabamos com a sazonalidade de muitos negocios, que têm picos, e têm que dizer que não a clientes, porque têm picos, vamos todos ao mesmo dia, não é? Acababas com essa sazonalidade, acababas com... olha, o grande problema que tem em Portugal, não é? desde... o facto de haver uma concentração grande de população em Lisboa, no Porto e o resto do país, acababas com... eu espero que o governo tenha pensado neste momento nisso, já que estamos... que pense nisso. Mas na mobilidade, por exemplo, há muitos... a própria transformação, que a IDC fala em alguns anos, e já temos alguns use case sobre isso, a forma de mobilidade vai mudar completamente, pela tecnologia, os carros automáticos, os carros... ou seja, existe muita... não só da parte do consumo, mas também, ter um carro em casa, um carro de família, é uma coisa que, a meio e longo prazo, não sei se vai continuar a se justificar, por isso existem... ou seja, existem alguns use case, alguns papers já sobre isso, sobre a transformação da indústria automotiva para mais um acompanhamento logístico, ou seja, produzir em carros mais para uma vertente logística, ou para uma vertente de... de tu poder utilizar... ou seja, o carro é por utilização, quando necessitas, compras, alugas... os ubers da vida, tudo é uber, digamos, se pudéssemos dizer assim, mas um uber, também os carros vão a passar a ser motoristas, por isso, nem sequer se vai... nem sequer isso vai fazer sentido. Mas, todo este modelo, e o mercado da mobilidade, e o mercado do automotivo, é um dos que vai sofrer uma maior transformação com isto. Se falamos disto, também o mercado da seguradora também vai se transformar, porque... só os seguros dos carros, também vai ter que mudar, porque... começamos aqui a falar um pouco da transformação digital de todas as indústrias, que estão todas ligadas, não é? E... isto tudo vai sofrer uma grande... vai sofrer uma grande transformação. Eu não sei se vai ser já este ano, se calhar vai... Como eu digo, não gosto de fazer grandes televisões, não acredito, não é? mas também, se calhar, já não vai ser às 5, como ainda se prevê. Se calhar vai ser um curto espaço de tempo. As pessoas estão a começar a ter o primeiro... muitas delas ainda estão a dar os primeiros passos digitais, não é? e... vamos a falar de fases setárias que não estão... que... não estamos mais habituados e trabalhamos na área, existem já fases setárias que isso já ali se coloca, mas... temos ainda, e agora, fruto disto, fases setárias que só agora estão a ter seu primeiro contato com o digital. ah, e já sabem fazer, e agora, todos aprenderam a fazer videochamada, e agora, agora, todos querem fazer videochamada toda hora, não é? Essas pessoas, e pessoas com menos literatura, literatura, vai acreditar em tudo aquilo que... e acreditam, e partilham, tudo o que... ou seja, não tem mais fontes, eu digo, acho que, e nestes casos se revela, é preciso cada um criar as suas fontes, e perceber quais são as fontes onde querem ver a informação. Nós, inclusive, a nível da empresa, da organização, nos indicaram, logo no princípio da pandemia, olha, fontes de informação para vocês estarem a par, New York Times, ou seja, fontes em que... é aqui. E estas foram identificadas por eles, e foi muito interessante, mas nem toda a gente sabe isso. Agora, o volume de informação é muito grande, é só uma questão, o volume de informação é muito grande, temos que selecionar nossos meios de preferência, naqueles que acreditamos, e no fundo, para ver para que precisamos da informação, não é? Também isso é muito importante, nós utilizamos essa informação para quê? Eu vou reagir a essa informação? Eu vou deixar de tomar a vacina, porque li em uma mensagem de WhatsApp, que me disse o quê? Ou eu vou deixar de fazer coisas, ou seja, a tomada de decisão. Acho que aí, os influenciadores, e os influenciadores, não estou falando dos influenciadores, dos instagramers, ou de qualquer coisa, os influenciadores que nós seguimos, e muitas vezes, dependendo da tomada de decisão, temos influenciadores que têm a ver, desde o nosso médico, não é? de família, a nossa família mais cercana, aquelas pessoas que são nossas pessoas de referência em cada um dos setores, nós próprios, temos nosso núcleo de influenciadores que vamos acrescentando, e isso, e as fontes, são as fontes todas que nós, optamos para a tomada de decisão. Mas é verdade que vai ser difícil, muito difícil de controlar, acho que, nem devia ser controlado. sinceramente, acho que não devia ser controlado, temos que dar, conhecimento, informação, educar as pessoas, para elas poderem fazer a sua triagem, livremente. Se tu és feliz, porque acreditas em o que aquela pessoa te disse, fantástico, força! A área da educação, é uma das áreas que está mais atrás, em qualquer transformação, seja ela digital, seja ela, qualquer, eu sou também um pouco, mas eu tenho grandes conversas com, com a tutora, com a professora do meu filho mais velho, e eu estou sempre, ele mandava vídeos, de um neurologista espanhol, David Bueno, que eu sou pai, que explica como funciona o cérebro das crianças, e para a educação, muitas vezes estou ali, porque ainda temos aquele sistema, não é? Em muitos casos, tudo bem, hoje decidimos pô-los em mesas redondas, em vez de em filas, e já somos muito inovadores, e esse tipo de coisa, mesmo, as pessoas entrando em uma sala de aula, todas iguales, a mesma matéria, esse tipo de iniciativa, é uma educação ainda, um pouco, não está adaptada aos tempos. já existem muitos projetos, existem também outras escolas, que estão com outro avanço, eu assisti a uma escola privada, a um equetón, que foi brilhante, o ano passado, um equetón, que organizamos no DOT, com uma escola do Porto, e eu fiquei, como não estava habituada, fiquei super impactada, porque os miúdos, conseguiram um equetón, fazer projetos durante um dia, de um negócio que não conhecia, mas, só como utilizadores, em alguns casos, estamos a falar, de miúdos, da sexta classe, sexta, sétima, criaram desde moedas virtuais, até chatbot, em um momento, que nos apresentaram, e depois fizeram um pitch, em inglês, de um minuto, e cumpriram o tempo, assim, eu saí de lá, dizendo, não vou tolerar mais, que alguém de minha equipe, me diga que não é possível, alguma coisa, em qualquer tempo, os miúdos organizaram isso tudo, tiveram essa ideia, eles fizeram isso tudo, em um dia de trabalho, e eles se organizaram, e eles se apresentaram, e tudo, ou seja, existe esse tipo de escola, já com um mindset mais tecnológico, a escola pública, que é aquilo que realmente a todos nos deveria preocupar, independentemente de nossos filhos ou não estarem, ainda tem muita transformação que fazer, espero que isso também sirva para isso, o próprio modelo, como eu digo, nós vamos ter liberdade, por exemplo, nós temos uma escola espanhola, só existe uma escola espanhola em todo Portugal, e eu digo, bom, agora que podemos fazer, Workplace, e minha empresa, já fazíamos antes, podemos trabalhar desde onde queramos, desde que meus clientes possam falar comigo também, podemos fazer tudo de forma digital, mas, não nos podemos ver daqui desta sala, porque temos as crianças nesta escola, o modelo educacional também, eu às vezes penso, bom, porque eu vou ter meu filho todos os dias, metido em uma sala de aula, com aquela professora ao ensinar, no mesmo tom, todas as matérias, quando se calhar, eu posso ir buscar alguém que seja muito bom, que tenha ciências naturais, e que adore, e que tenha aquilo com entusiasmo, que seja muito mais enriquecedor, amanhã vou buscar um professor de matemática, que vibra com aquilo, e ensina, ou seja, especialistas em cada matéria, que eu considere, que eu gostava para a educação dos meus filhos. Só que há aqui uma coisa, que é a convivência, acho que o pátio, o pátio das escolas ainda não conseguimos fazer virtual, e é assustador se quiséssemos fazê-lo, e para mim, para já, neste momento, as escolas principalmente tem esse papel, o papel da aprendizagem entre elas no pátio, se chatearem, se tirarem os brinquedos, se mandarem o brinquedo à cabeça, a chorar, o outro não sei o que, aos amigos, eu gosto destes, os primeiros, esses conflitos que fazem a nós, educar-nos às emoções, não é? E que desenvolvem toda a parte emocional, do nosso cérebro, é importantíssimo nos pátios das escolas, isso não há em telescolas, nem em tele nada. É assim, vamos tocar no tema da sustentabilidade. cada vez mais, cada vez mais, é assim, nós falávamos de sustentabilidade empresarial, eu estava na Altice em 2007, e estava a trabalhar no primeiro relatório de sustentabilidade empresarial da empresa. mas, existia, os relatórios que começavam a fazer os primeiros passos de algumas organizações, mas, como eu digo, havia um dilema, até foi minha tese de licenciatura, se, realmente, os relatórios de sustentabilidade eram peças de comunicação, ou era realmente uma estratégia que havia para ali. Mas, começaram-se a montar os primeiros consuls, dentro das organizações, para falar nisso. mas, vinha das empresas, para, ou seja, enquanto, estes xabões, saiam das empresas, para o mercado, vão ser xabões, e vão ser tratados como xabões. No momento em que seja o consumidor, a exigir-lo, vai passar a ser a estratégia da empresa realmente, e vai ter que estar no gênero, porque senão não vamos, simplesmente, atingir aquele cliente. o porquê, ou seja, porquê as diferenças, essas diferenças sociais. ou seja, isso é uma preocupação, que as crianças de hoje, já é inato no dia dela, faz confusão. são muito sensíveis a isso, o que é muito bom, porque essas crianças são, né, os adultos, e tudo isso que vem agora, os novos consumidores. mas há muita tendência entre o comprar orgânico, o comprar só aquilo que preciso, mas vale comprá-lo bom, que vai durar mais tempo, que também vai ser orgânico, que vai dar mais conforto, porque, ou seja, uma série de preocupações, que já está no consumidor, e no momento que está já no consumidor, as empresas vão ter que acatá-lo. O tema da sustentabilidade, é um tema que vem para ficar, estes últimos anos, temos estado a falar de transformação digital, para mim, são os dois, transformação digital e sustentabilidade, são duas questões que têm que estar no board, são dois temas que têm que ser tratados pelos CEOs, tem que ser dois temas que têm que ser tratados, digamos, pelos presidentes dos países, pelos presidentes das empresas, são aqueles dois temas que vão de maioridade, porque a transformação digital é para tornar-nos mais sustentáveis. A IDC, inclusive, lançou agora uma série, uma framework de estudos, só relacionada com isso, as tecnologias que tornam as empresas mais sustentáveis, e as tecnologias mais sustentáveis, porque a parte tecnológica, e as grandes empresas, tiveram também sempre muito associadas a parte tecnológica, as grandes tecnológicas, que são as grandes empresas, e todo isto, todo este paradigma, e das grandes organizações, já é um tema que têm na sua agenda. Enquanto isto era um tema das organizações, como um posicionamento, tinha um impacto. Neste momento, é de baixo para cima, ou melhor, do centro que o cliente, o cliente que exige. O cliente está muito sensível a esses temas, a como as organizações se comportam em todo o seu relacionamento com todos os stakeholders, com a sua sociedade, com o ambiente, com os colaboradores. Isto tudo vai ser muito importante. agora, isto também é outra grande transformação. Eu espero que no momento em que estamos fazendo a transformação digital, também façam essa transformação de processo, transformação de mindset, transformação de que não só está na missão e valores da empresa. É preciso fazer acontecer. E muitas vezes, a sustentabilidade do negócio, como está pensado, foi sem causa. O ecossistema de empresas digitais é gigantesco. E muitas vezes, só quando você chega a este mercado que percebes o gigantesco que é. É verdade que existem, como em quase todas as indústrias, alguma liderança, alguns líderes no mercado e algumas empresas que, pela antiguidade, pelo investimento tecnológico que têm feito, por todo o resto, têm conseguido. Se me assusta, não me assusta, acho que faz parte, o como é feito, é que está na questão. Ou seja, se alguém consiga uma liderança, e eu aqui não estou a falar com dados da IDC, nem estou a falar dos players em concreto, estou a falar, em qualquer área de negócio, se existe uma concentração, uma liderança grande de alguns players, mas esta foi feita de forma sustentável, pela visão, pelo tempo no mercado, pela inovação, por uma série de fatores que te podem levar à liderança, é fruto da conquista. outra coisa é, para chegar aí, o que é que nós estamos a fazer com o resto? E se continuamos a fazer com o resto? Eu acho que o maior regulador é o cliente, o cliente que escolhe, se compra a marcas locais ou compra a marcas globais, se compra no bairro ou vai ao centro comercial da cidade, se vai investir, vai ler, vai pesquisar em sites nacionais ou vai buscar, pesquisar em sites internacionais, por exemplo, no e-commerce, até agora, mais de 80% das compras eram em sites internacionais. Os portugueses compram em Espanha, China, Inglaterra, são os mercados onde os portugueses compravam online. Eu gostava de ver agora os números, que não os tenho, não é? Não sei qual tem sido agora neste período, mas acredito que, com a quantidade de marcas que nós reconhecemos que começaram a ter uma, estar no digital, estar online. Eu tenho mais opções de escolha, que, inclusive, me conseguem entregar mais rapidamente que outras que, a nível internacional, que agora, com as fronteiras e com estas questões todas. tive a possibilidade de testar mais marcas nacionais e comprar em sites nacionais, porque, me levou a este teste, mas, ou seja, a questão é, o que o consumidor quer? Não é, ou seja, o Google não vai deixar de vender publicidade se alguém lhe quer comprar. Que temos que meter o regulador a fazer o papel dos consumidores, porque, ou seja, eu acho que aqui é a procura, a procura e a demanda. e, eu nisso, somos cada vez mais globais, é mais, também para ser uma grande confusão, estarmos com fronteiras fechadas. Porque, por primeira vez que eu sinto, e como espanhola, que mora 20 anos em Portugal, eu sou ibérica, ou seja, ou estou com saudades, cruzo, e vou, e volto aqui, porque eu gosto de morar aqui. Mas, gosto de morar aqui, porque sei que nunca me proíbe ir lá. lá. Ou seja, isto está a ser um, acho que o consumidor tem que escolher onde compra, e cabe a las empresas portuguesas, as empresas espanholas, para os espanhóis, as empresas nacionais, a se posicionarem e dar conteúdo de interés, dar, para que, ou seja, para que isto não aconteça. Por exemplo, agora aqui em torno de provocação, todos os vídeos metes no YouTube, não metes no sapovídeos. E atenção, estamos a falar do sapo, que tem um tráfego, que é a minha antiga casa também, que tem uma estima, mas sempre que tive que gerir, e é complementar, é complementar. É verdade que todo o internacional dá volume, principalmente, dá muito volume. O nacional acaba por ter a credibilidade, eu acho que, por exemplo, durante muitos anos, sempre, e continuo a afirmar, que muito do sucesso que tínhamos no e-commerce, por exemplo, da Odiseias, é poder ter um dois um, de uma morada, em Oeiras, que estava no centro comercial do Bom Sucesso, que foi um dos motivos de crescimento do e-commerce na empresa. E continuo a achar que isso é bastante importante. eu tive um, eu tive um dia, tive um evento que o INDEC organizou, o Esquiteio organizou até, com antigos alunos, com professores, em que íamos discutir um pouco quais seriam as profissões do futuro, para também perceber quais seriam os cursos que temos que passar agora para as profissões do futuro, né? que tivemos. E então, tinha, na minha sala, tocou um equipe, éramos quase 20 pessoas ali, e havia um senhor com 90 anos, porque claro, quando estávamos a falar de quais serão os empregos do futuro, e as pessoas a falar, ah, os robots vão fazer tudo, ele dizia, olha, há 90 anos, que ando a ouvir falar de robots. Ele já tinha idade para dizer isto. Eu tinha, há 90 anos, anda a me dizer, que os robots vão substituir o homem, e nunca mais me toca, ainda que estou eu, para dar inputs. Ou seja, eu acho que, que a máquina, vai, ajudar com certeza, e dar coisas, fantásticas. Há coisas, que realmente é pensar muito, muito fora daquilo que estamos a pensar. É muito mais eficiente, isto é uma grande discussão, e eu deixava aqui. Eu acho que vai ser muito mais eficiente, uma máquina, a dar um diagnóstico médico, que um médico. E não é por acaso, porque o médico estuda, aprende, e depois o que que faz? Quanto mais casos vê, mais aprendizagem tem. Isso que já leva toda uma vida, para ver um número de casos, que uma máquina consiga ver em horas, e fazer reconhecimento de imagens, reconhecimento. E hoje em dia, a tecnologia, que antes se dizia, está bem, mas a parte humana, emocional, a máquina, hoje, consegue, se tu quiser, se é uma coisa que tu estás a pensar, já existe um reconhecimento de imagens, de um pensamento que tu estás a ter. Quanto mais, tu ativas, tens uma emoção, vais atirar uma parte, tudo isso, você consegue representar, hoje em dia. acho que, eu acho que, estava falando de filosofia, eu acho que, são esses caminhos, vai tocar mais, vai ter mais espaço para os filósofos, que até agora, cuidado, estavam sempre desempregados, então já vão trabalhar para o Facebook. vai ter mais tempo, mais espaço para os filósofos, para os sociólogos, para psicólogos. Vamos, mas tem que haver, vai ter que sempre haver, humanos que consumam, para, para, o que que consumem, porque sim, também estávamos a falar antes de, vamos consumir menos, vamos consumir menos, as máquinas te, te, te permitem, produzir muito mais, o que que, realmente, se quer, vamos para as máquinas, a trabalhar para nós, e nós vamos fazer, aquilo que nos apetece, se filosofar, ou trabalhar, ou se quer dizer, fazer a casa. Eu, entretanto, estou a voltar a ensinar a meu filho, a fazer, pontos de cruz, fazer questões mais criativas, que, hoje em dia, ninguém sabe fazer, esse tipo de coisa. Ninguém se vai lembrar, de programar uma máquina, para fazer, esse tipo de coisa. E então, acho que, vai haver aqui, realmente, uma grande, grande ruptura. Agora, se as máquinas, vão dominar o homem, o homem, se me domina, me mete agora mesmo, para a praia. Me teletransporto agora mesmo, para estar aqui, deitada na praia, com os meus filhos. Claro que, também, não vai passar assim o dia, acho que, eu não gosto muito, de pensar no futuro. Eu me divirto muito, na espontaneidade, eu tomo decisões do instante. Por isso, a mim, isto tudo, não me está causando grande impacto. porque, eu não tinha grandes planos. Eu, quando quero viajar, se consigo, e posso, viajo. Quando, se me apetece, e não posso, ou já não viajo. Sempre fui educada, um pouco, assim. somos muito flexíveis, com o bom e o mal, que tem isso, não é? Nunca ganho grandes oportunidades, para comprar com antecedência. Assim, não gosto muito, de, de filosofar sobre esses temas. Sinceramente. a IDC, que pensa no futuro, o futuro da IDC, são cinco anos.